A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Morte não vê lamento, leva sem ter escolha Floresta não sangra por perder uma ou outra folha Então vê se cê dá valor moleque Porque a vida é uma luta curta de um só golpe Tão curta quanto esse rap Eterno Pai Abençoa cada um da família Senhor Abençoa cada um de nós Seja conosco Senhor E leva nós em paz A CIDADE no Brasil Nos notification No Brasil Por favor No Brasil Ou é? 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 Obrigado.